Cadê? Cadê? Não! Eu fiquei olhando pra galera e me confundi, velho! Eu não posso olhar pra galera, mano! Fala aí, pessoal firmeza! Aqui é o Matheus e, galera, a gente vai jogar um minigame muito legal, que é a primeira vez que eu trago aqui no canal, que é o Block Party, velho! Que é tipo assim, o minigame é o seguinte, eu acho que vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, vocês vão conhecer agora. É tipo, é um chão colorido e aí nisso eles dão uma cor pra gente, tipo vermelho. E no chão tem um pedaço vermelho e o resto, que tipo não foi a cor que eles deram, vai sumir, tá ligado? E só vai ficar o vermelho. Vocês vão entender, mano, quando começar a partida, é meio bizarro, mas tipo assim, tá aqui, tem o cinza, esse azul de vidro e esse roxo aqui. Daí eles falam, azul! Aí eu vou lá e fico no azul aqui, ó, e aí o cinza e o roxo vão tudo sumir e quem tiver, tipo, no cinza, cai no Void e morre. Quem tiver no azul sobrevive, porque tem que ficar em cima da cor. E assim vai, é difícil o minigame, velho, no começo é bem difícil e eu achei bem legal, velho. Então, eu vou trazer aqui pela primeira vez com vocês, espero que vocês gostem. Se você gostou, mano, deixa um like. E hoje, mais cedo, no aí no canal, teve um vídeo, maluco, teve um vídeo mais louco da minha vida, que foi um Skywars, velho. Foi o Skywars mais louco da minha vida, sério, nem eu não entendi o que aconteceu lá. Se você não viu, assista aí, que você vai entender o que aconteceu. Então, bora jogar um block party e é nóis, bora pra partida. Beleza, a galera começou aqui, vai começar, na verdade. Eles deram um bloco laranja, então a gente tem que ficar em cima do laranja, eu acho que essa cor é laranja, né, velho? Se não for, a gente vai cair e vai morrer. Boa, não caímos, entendeu como funciona, galera? Então, é assim, ó, eles vão dar a cor, vamos lá, dão a cor laranja, vamos, corre pro laranja. Opa, fiquei em cima do laranja, boa, estamos em cima do laranja, eu acho que a gente vai passar. Passamos, e cada vez, galera, vai ficando mais rápido, velho. Então, o bagulho é louco, velho, o bagulho é louco e deu cinza, eu já tô em cima do cinza, porque eu sou muito mito, rapaz. Vai vendo. Galera, eu joguei isso aqui cinco vezes só, mano, e eu acho que foi, nem lembro com o que que eu joguei, eu acho que ficou uma bibi, sei lá. Mas é nóis, vamos lá, grey, grey, eu acho que é essa aqui, é essa, é essa, é essa, grey. Boa, moleque, conseguimos. Vamos lá, galera, vamos lá. Bora ficar aqui no meio de... Cian, opa, já estamos em cima de novo. Caraca, a gente tá muito mito em cima das cores. Não morreu ninguém nessa. Tinha bastante Cian, né, era bem grande. Vamos lá, vamos lá, eu tenho medo de ficar longe da cor que eles pedem. Putz, grila, tá longe não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, vai, vai, vai. Oh, cheguei. Nossa senhora, caguei agora. A gente não pode ficar perdido, mano, às vezes a gente fica meio boiando. Ai, cadê, cadê? Aí já era. Aqui, tamo em cima, boa. Isso aqui quase ninguém vai morrer, certeza. Todo mundo já tá em cima, ó. Não morreu ninguém. Vamos lá, tem 17 dançarinos e tamo no round 8, galera. Speed level tá 5, velho. Cian, Cian, cadê Cian? Aqui. Boa, velho, foi quase essa, mano. Nossa senhora, vamos lá, galera. Tem muita cor agora, Cian de novo. Aqui, isso. Boa, galera, tamo indo bem. Tamo indo bem, vamos lá. Não podemos perder, velho, eu tô com muito medo agora. Vermelho, vermelho, vermelho. Aqui, vermelhinho. Boa, tamo em cima. Nossa, ninguém morreu nessa, ninguém morreu nessa. Boa. Agora só ficou os carabons, mano. Lascou, agora eu tô com medo. Caraca, que cor que é essa, mano? Essa daqui. Boa, boa. Achei a cor, achei. Vamos lá, vamos lá, galera. O bagulho tá tenso. Limão, 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 limão aqui. Tamo em cima. Uh, ninguém morreu, velho. 1, 2, 3, 4. Tem 5 ainda, tem 5. Vamos lá, é nóis 5, é nóis 5. Vamos lá, vamos lá. Cian, cian, cian. Cadê, 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 cadê? Cadê aqui, aqui, aqui? Ah, eu não achei. Nossa, eu tinha passado, velho. Ah, que mula. Tá vendo, galera? Isso que é complicado, mano. Mas é muito legal esse minigame, velho. Eu gostei pra caraca desse minigame. É muito fera. Vamos pra mais uma partida e vamos ver o que a gente consegue, né? Porque, caraca, tá difícil. Olha lá os carinha lá, ó. Ó, os carinha é muito mito. Os caras tudo viciados. E vai ficando muito rápido, velho. Ó, daqui a pouco vai acabar. Ó, começou. Eles têm um tempo, tipo, muito rápido pra se esconder, ó. Ah lá, viu? O bagulho é complicado. Mas vamos lá. Bora pra mais uma partida e vamos ver como é que a gente vai se sair. Uhul! Boa, galera! Estamos aqui em mais uma partida. Vamos ver como a gente vai se sair aqui no laranja. E pingo! Já estamos no laranja. Tá todo mundo no laranja. Eita, o cara não conseguiu chegar no laranja, velho. Moscou, né? Moscou. Acontece, acontece, galera. Vamos que vamos. White. Isso é white? Vamos colocar assim, ó, gente. É bom colocar pra gente ver o bloco certo. Porque senão a gente é meio daltônico. Não vê a cor direito. E aí acaba perdendo. Vamos lá, galera. Vamos ficar aqui no meio, aqui, andando igual um louco. Aqui. Não, não é essa cor. Meu Deus, que cor que é essa, velho? Socorro. Todo mundo morreu, velho. Todo mundo morreu. Nossa, todo mundo nada. Ficou bastante gente viva. Mano, eu brisei agora. Eu não achei a cor, mano. Caraca, velho. Que doideira, mano. Bora lá. Tomara que eu não mosque de novo, velho. Meu Deus, que moscada foi aquela, mano. Oh, de novo eu moscando aqui. Meu Deus do céu. Boa. Quase que eu mosquei de novo, velho. Quase que eu mosquei. Calma, galera. Eu tô me desconcentrando, velho. Eu tenho que ficar concentrado nisso daqui. Light blue. Light blue. Light blue. Ok. Tá preula. Fez um barulho de porco morrendo agora, velho. Meu Deus. Tadinho do porco. Pink. Pink tá aqui nas pontas. Todo mundo que for pra ponta sobrevive. Todo mundo ali no meio também. Ok. Todo mundo junto. É nóis. Vamos lá. Vamos esperar a cor. Vamos esperar a cor amarelo aqui. 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 Amarelo. Boa. 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 Vamos lá, galera. Vamos ficar nas pontas porque eu não sei. Me deu algum negócio que tem que ficar na ponta agora. Ficar na ponta aqui. Mais ou menos aqui. Ah, é essa cor, né? Purple. Roxo. Boa. Eu tenho que olhar pra cor, velho. Às vezes eu esqueço de olhar pra cor. Eu fico olhando pros players e acabo esquecendo a cor. Vamos ficar esperto na cor. A cor purple de novo. Cadê? Cadê? Não! Eu fiquei olhando pra galera e me confundi, velho. Eu não posso olhar pra galera, mano. Matheus, não olhe pra galera. Se concentre na sua cor. Vamos lá, velho. Se concentra na cor, pelo amor de Deus. Gray. Onde está gray? Gray, please. Gray, gray. Não! Achei gray. Não caí. Boa, moleque. Não caí. Vamos lá, galera. Vamos lá. Se concentra, velho. Se concentra. Green. Ok. Ok, green. Stay here. Ok. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tapreula. Fez barulho de porco ali porque o cara caiu. Vamos lá. Se concentra na sua cor. Marrom, 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 marrom. Aqui do lado. Aqui do lado. Calma. Não apriamos pânico. Vamos lá. Ah! Eu não estava no marrom. Que mentira. Não! Que mentira! Eu não estava no marrom. Sério isso? Meu Deus, como eu não estava no marrom. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. Tomara que a gente consiga. Amarelo, amarelo. Isso aqui... Olha, eu já ia falar laranja. Daí o mula vai e fica aqui no laranja, tá ligado? Tá sabendo legal, hein, filhão. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos ficar aqui no meio. Green. Boa, já estamos. Já estamos. Não, tá boiando, menina. Boa. Ninguém morreu. Ok. Ok. Ninguém morreu. Eu seguro o shift aqui, eu não sei porquê, mas eu tenho medo. Amarelo, amarelo, amarelo aqui. Aqui, boa. Vamos colocar o bloco aqui para não se confundir. Boa, galera. Boa, galera. Vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. Vamos lá. Vem a cor. Vem a cor aqui. Mano, tem que ser essa cor, né? Não é a outra. Olha eu ficando errado de novo. Quase, mano. Eu fiz isso da outra vez. Vamos lá. Vamos lá. Orange. Orange. Laranja. Aqui, 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 aqui. Cheguei. Boa. Bastante gente morreu. Estava em todas as pontas, o laranja. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vem a cor. Aqui, já estamos em cima. Boa. Mano, se não for essa, eu vou ficar muito triste. É essa. É essa. Boa, galera. Boa, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. Amarelão, amarelão aqui. Uhul. Estou no amarelo. Vem a cor. Essa aqui mesmo, né? Essa mesmo. Essa mesmo. Boa. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Foi fácil. Ok. Vamos lá. Cor. 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 Magenta. Magenta. Estamos na magenta. Oh, magenta. Oh, magenta. Vamos ver a cor. Vem a cor. Vem a cor. Brown. Não é esse. É esse aqui. É esse aqui. Ok. O outro é preto, né? Na verdade. O outro é preto. É um preto quase marrom. Ó, pra mim é marrom isso aqui. Mas é preto. Cian, Cian. Cadê Cian? Não. Eu não acho Cian. Caraca. O cinza tava muito difícil, mano. Só uma pessoa conseguiu ficar no cinza. Aí ela ganhou. Parabéns pra você. Você foi a vencedora da partida. Mano, ninguém achou o cinza. Eu aposto que ela, tipo, já tava muito perto. Caraca, mano. Acontece. Acontece, velho. A partida foi bem legal. Mano, eu gostei demais desse videogame, ó. Nesse minigame. Olha a Ferrari que louca. Ó, se liga. Tem uma Ferrari aqui. E logo atrás tem uma limousine, velho. Olha que fera. Meu Deus do céu. Estamos tentando. Aqui é um... É aqueles cassinos, tá ligado? Block Party. Tem tipo um cassino aqui. Muito louco aqui. O prédio. Muito fera. Um lugar mó da hora. Olha a entrada, mano. Olha o portão disso daqui. O portão é muito louco, velho. Parabéns aí ao Hive pelo mapa, pelo cenário. Tá muito da hora. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aí. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? E é nóis. Tamo junto. Se inscreva e deixa o like, velho, que é muito importante. E compartilha o canal também, que isso é importante demais, velho. Quando você manda o canal pra alguém, isso é muito fera. Me ajuda muito. E, galera, minhas redes sociais estão na descrição. Se vocês quiserem saber o que tá acontecendo comigo, olhem lá no meu Twitter, meu Snapchat, meu tudo e é tudo aí. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou e fui!